Olá, muito bem-vindos aqui ao nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula ainda vendo os efeitos de som. Vamos ver agora, não tem como você tirar o eco, mas vamos tentar melhorar um áudio que tenha eco, ok? Usando aqui os efeitos. Então eu vou pegar aqui na minha pasta vídeos, que eu já tenho aqui o meu áudio com o vídeo da minha colega. Eu vou importar agora aqui um vídeo que foi gravado com áudio ambiente, tá? De uma câmera, para a gente ver. Ó, então eu vou dar dois cliques aqui. Ó, dê marquinho. Você consegue ver que está áudio ambiente, né? Você consegue perceber que está áudio ambiente, ok? Assim, ó, o ideal é você sempre tentar evitar esse tipo de problema, tá? Então você usar o microfone. Claro que aqui não tinha microfone, foi só com o áudio da câmera. Então é o seguinte, a máquina efeitos. Deixa eu ver aqui. Esse multiband compressor, ele é um recurso que eu mostrei para você recém. Onde aqui, ó, se a gente olhar aqui, deixa eu dar uma aumentar aqui, ó. Bom, Felipe, hoje é o teu dia. Você consegue perceber o eco, né? Bom, Felipe, hoje... O eco não, consegue perceber que está numa sala, ambiente. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Viu só? Então esses recursos aqui... Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Esse é o melhor de todos. Olha a diferença. Ou seja, você pode usar esse recurso até para você tirar um efeito de eco. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Melhorou muito. Bom, Felipe, hoje... Olha a diferença, tá? Eu vou te arrodando, olha a diferença com e sem efeito. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Sem efeito. Então eu sei que é um só... Com efeito, sem efeito. Então, veja aqui que a gente consegue reduzir bastante. Agora, um outro recurso, tanto é que é o seguinte, ó. Tem muitos tutoriais na internet aí que eles ensinam a tirar eco aqui pelo primeiro, usando esse recurso. E não deixa de estar errado. É um recurso bem interessante, tá? Eu vou apagar esse efeito aqui, ó. Eu até vou deixar, só vou desmarcar aqui em cima, ó. E vou colocar aqui o efeito de mastering. Mastering. Esse mastering também tira o efeito bem interessante, esse efeito não, esse defeito de eco, tá? Então eu vou mandar editar, ó. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Então nós queremos só te desejar, tanto eu, como a Dina Ivana e a Geoprana? Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Então nós queremos só te desejar, tanto eu, como a Dina Ivana e a Geoprana? Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Aqui, ó. Reducer. Então o que ele fez? Ele reduziu. Ele fez uma redução onde ele achava que seria os reverb, né? Reverb ao eco. Olha. É o teu dia, é a tua formatura. Tira o máximo que deu. Então nós queremos só te desejar, tanto eu, como a Dina Ivana e a Geoprana? Bom, Felipe, hoje é o teu dia. Ó, aqui a saída, tá tudo reduzido, ó. Tudo zero. Bom, Felipe, hoje é o teu dia. Eu até acho que esse aqui, de todos eles, você pode olhar mais aqui, ó, tem esse estéreo mono e tal. Mas esse reducer, dentro do preset de mastering, ele é mais eficiente até do que o multiband compressor, que é a nossa mesa FX. Ó. Bom, Felipe, hoje é o teu dia. Esse efeito e agora o efeito que eu coloquei na nossa mesa. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Então nós queremos... Os dois são muito bons. Se você puder unir os dois... Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Claro, a gente percebe que nós ainda estamos numa sala, né? E nessa sala tem um som ambiente. Só que veja como melhorou e muito o efeito. Olha. Bom, Felipe, hoje é o teu dia, é a tua formatura. Então nós queremos só te desejar, tanto eu, como a Dina Ivana e a Geoprana... Viu? Então ele sai um pouco daquele metal, daquele efeito metal que existe na sala. Ok? Então, dessa forma, então, nós conseguimos reduzir um pouco o eco. Volto a falar pra você. Sempre que você puder tentar evitar gravar numa sala menor, se você não tem microfone, ou grava externamente, no lugar externo, não no ambiente fechado. Só que o problema do ambiente externo, você sabe. Se passar um carro buzinando, se passar um passarinho cantando, se passar uma criança gritando, dando risada, vai aparecer junto. Então, melhorou você se afastar. Ou se for inevitável gravar num ambiente interno, que seja um ambiente o menor possível, não seja muito grande, e que tenha algum tapete, que tenha bastante coisa pra evitar esse tipo de recurso, de eco. Se mesmo assim você não conseguiu evitar, como aconteceu aqui, então você vem pra cá e utiliza esses efeitos aqui, que vão amenizar bastante aqui os recursos, o efeito de eco da sua gravação. Ok? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.